Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim trazer para vocês um novo gel esfoliante facial da linha Care 3 em 1. Então eu vim contar tudo para vocês o que eu achei desse produto aqui. Então já deixa o seu like, se inscreva aí no canal e bora lá! Gel esfoliante facial 3 em 1. Limpa e remove as células mortas, minimiza o risco de ressecamento, suaviza e purifica a pele para todos os tipos de pele com vitamina E, usar até 3 vezes por semana. Valor, cheio de R$ 21,99 na promoção por R$ 14,99, lançamento da campanha 12. E como vocês viram aí a textura dele, tem umas esferinhas, parece areinha, sabe? Bem fininha, nada de um gel esfoliante tão agressivo. Ele é super suave também, como o sabonete, são uma linha bem suave. Eu não vi que tem aquela sensação de pele ressecada, que fica passando um esfoliante tão agressivo. Também vou fazer a comparação com o Care Skin aqui, o esfoliante, que esse aqui, gente, ele é bastante agressivo. Você sente que a tua pele fica até mais esfoliada, assim, você sente pele um pouco ressecada. Você já tem que reedratar a sua pele quando você usa esse produto aqui. Ele é mais focado para quem tem espinha, né? Mas só para vocês terem uma comparação aí. E esse daqui, ele é bem suave. Você sente só umas areinhas na hora que você está aplicando ali, mas é coisa suave. Senão, sente que está arranhando sua pele, aquela sensação estranha, sabe? Eu também até comparo ele com um produto, que é aquela embalagem rosa. Eu não lembro o nome, gente, mas eu vou deixar a foto aí se eu achar ele para vocês. Bem parecido as esferinhas propostas de ser um esfoliante bem nevinho, é bem parecido. Essa linha, se eu não me engano, a Avon já tirou. Eu acho que eles relançaram também para a linha Care. É o mesmo produto, porque é muito, muito parecido, até o cheiro. Então, eu achei muito parecido. E esse aqui, gente, é para vocês usarem três vezes por semana, tá? Mesmo que seja um esfoliante mais levinho, você entorca ela aí na sua semana usando só três vezes, tá bom? Eu gostei bastante, um preço até bom, né, gente? R$15,00 é um produto que vem sem gramas, então vai render muito você usar só três vezes por semana. E cuidar da sua pele aí, né, gente? É muito importante, gente, cuidar da pele. Mesmo que você seja nova, já começa de novinha, já cuida da sua pele para quando no futuro você está com a pele melhor, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem o teu like, se inscrevam aí no canal. Já tem vídeo do novo sabonete em gel, tá bom? Então, vai assistir se você ainda não assistiu. Qualquer dúvida, comenta aí que eu irei responder vocês, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.